Às vezes a pessoa é tão divertida nos vídeos que a gente nem imagina o que passa Que às vezes ela carrega coisas na bagagem que a gente nem imagina Bem-vindo à minha história e bem-vindo a mais um vídeo Olá meu povo, o que come pão com ovo? O vídeo de hoje não vai ter roteiro, não vai ter nada, eu vou falando assim O que vier na minha cabeça eu vou falando Claro que a edição vai ajudar muito, né? Porque eu tenho um tal de distúrbio de você fazer tudo ao mesmo tempo Não consegui selecionar as coisas, mas vamos lá, né? A gente tenta, a edição tá aí pra isso Então é isso aí mesmo que vocês estão vendo no título Eu, muito tempo, né? Sempre, passando a minha vida Eu hoje tenho 28 anos, né? E, sei lá, hoje em dia eu já tô bem tranquila Eu já estou, não, eu sou tranquila, né? Não estou, eu sou uma pessoa tranquila Posso me considerar hoje tranquila E aconteceu tanta coisa na minha vida Que, tipo, é bem interessante, assim Por quê? Porque, gente, eu ando conversando com bastante inscritos, meu, assim Pessoal que me segue aqui, né? Que eu chamo de pão com ovo, esse pipoqueiro E, cara, uma coisa que eu chamo muito minha atenção É que todo mundo passa por alguma coisa Tem alguma história na vida delas que, sabe? É depressão, ou é bullying Ou é alguma dificuldade na vida, assim Ou sofre por alguma coisa Alguma coisa tem, sabe? Nunca é uma pessoa com uma culpa zerada, assim Tipo, sem nada Alguma coisinha tem pra contar Entende? Foi aí que eu caí na real e falei assim Pô, tá na hora de eu contar Tá na hora de eu falar um pouco sobre mim E abrir meu coração, né? E pra vocês que me conhecerem um pouco mais também Vamos lá Tá enrolando, caraca Então vai, roda a vinheta Assim, cara Eu, né? Com 13 anos, vocês já sabem Pra quem não assistiu os vídeos outros, né? Que eu tô explicando Que é o negócio de modelo que eu tô explicando Eu tive vitíligo, né? Eu peguei vitíligo com 13 anos, assim Foi na época que meus pais se separaram Eu acredito que pode ter sido isso Um pouco de choque que eu tive na vida E ativou a eu ter, né? Tanto que meu irmão do meio Ele também tem Eu descobri esses tempos Tipo, eu vi que ele tem também Então, eu e ele tem Então é alguma coisa de sangue Meu e dele igual Porque a gente tem sangue igual, né? A gente é filho do mesmo pai, da mesma mãe Eu não sei, a gente não sei dizer Mas o assunto não é esse, né? Deixa eu falar Fica aí Quando eu tive vitíligo Eu tava cursando Eu tava numa escola de modelo, né? Que eu não vou falar o nome Mas era um lugar bem famoso, assim Um nome bem forte Aí no meio Eu fazia o curso E bem nessa época que eu tive Então, cara Foi assim Foi um choque pra mim, sabe? Eu ser manchada Tipo assim Manchas em mim Na pele Eu vou resumir muito, tá, gente? Vou resumir bastante Pra não ficar muito comprido esse vídeo Mas olha Eu me revoltei muito Nossa Muito, muito, muito Sabe por quê? Porque eu pensava assim Por que que eu Entendeu? Por que eu tenho que ser manchada? Eu só vi isso na minha cabeça Tipo, uma pessoa toda manchada Ai, cara Cara Eu tinha 13 anos Então não me julguem assim Tipo Ai, por que você não foi firme? Cara Ninguém nasce firme Se você nasceu firme Eu dou a mão pra ti E vim aqui me ensinar a ser Porque eu não aprendi a ser firme Desde sempre Foi o tempo que me ensinou E eu era muito infantil Eu pensava que Por que eu? Assim Eu nunca desejei pra ninguém isso, gente Mas eu pensava Por que eu? Entendeu? Por que eu sou esse 2% no mundo? Não quero ser Eu não quero O que aconteceu, gente? Aconteceu que foi passando o tempo E as pessoas que estavam comigo Fazendo o curso Elas foram Umas foram virar Mandando profissionais Outras foram contratadas Blá, blá, blá Entre muitas e outras coisas Né? Picuinhas E blá, blá, blá Foi Girou um estresse pra mim Assim Uma coisa que Não foi depressão É estresse mesmo Foi ajuntando A separação dos pais Foi picuinha Foi não sei o que E vitíligo Cara Virou uma bola Aquilo que vocês não tem noção E foi o que aconteceu Foi piorando Foi aumentando Eu não tinha vitíligo Nas mãos Eu não tinha vitíligo Nos pés Eu não tinha na perna Eu só tinha na barriga Duas bolinhas Acho que até dava pra medicar isso E dar uma reduzida Não sei Estacionar o negócio Mas na época a gente não tinha esse recurso A gente não tava pensando nisso Eu nem tinha cabeça pra pensar nisso Não sei Sei lá o que eu tava pensando também Mas eu sei que foi aumentando o negócio E foi me desesperando Junto com o vitíligo aumentando Foi aumentando a minha revolta Dentro E eu me senti um lixo Eu me senti um gomi E aquilo Aquilo fez eu desistir Do meu sonho Eu desisti de ser modelo Eu amava Amava Eu amo até hoje Tudo isso Esse universo de moda Da fotografia Da passarela Eu amo Sei lá É uma coisa que eu tenho paixão Em fazer Desde pequena Só de falar Tem vontade de chorar assim Sabe Mas é porque É um amor muito puro Que eu tinha E foi destruído Entendeu Porque Não sei Sabe quando você tem um sonho E ele é tirado de você Assim De um jeito bruto Tipo Aí as pessoas falam Camila Mas existe vários modelos hoje Não sei falar Gente Sem um braço Sem uma perna Como que fala Deficiente auditiva Não sei falar bonitinho Gente Desculpa Pode ser bem bronca Ogro Por causa disso Cega Surda Entendeu Naquela época A gente não tinha Essa parada toda De rede social De internet De a gente Saber das pessoas Assim Não tinha isso Eu me sentia Um lixo Porque Eu era a única Entendeu Eu olhava em volta Não tinha ninguém Que tinha vitiligo Cara Era só eu Existe modelos Nos Estados Unidos Com vitiligo Cara Winnie Harlow É minha ídola Assim Mas passou Né Eu já tô com 28 anos Hoje em dia Uma coisa que já foi Hoje eu tô bem Estou contando Do que foi Eu tinha Eu tinha receio Até de arranjar Namoradinho Sabe De ele ver Minha barriga De ele ver Meu braço Aqui E perguntar O que que era Eu tinha um pavor Da pessoa me perguntar O que que eu tinha Trauma Era um trauma Pra mim Tipo De uma pessoa Chegar a mim E falar assim Nossa o que aconteceu Porque vinha Pessoa se perguntar Se era queimadura Ou machucado Sabe E só da pessoa Falar isso Era um ponto fraco Meu assim Eu me machucava Demais com isso Eu não conseguia Dormir a noite Vocês não tem noção Eu não dormia Com aquele distúrbio Assim eu ficava Nossa eu ficava Perturbadona com aquilo Por que que a pessoa Tá olhando pra mim Por que que a pessoa Tá perguntando Sabe Coisa de doido mesmo Um dia eu tava em Nagoya No centro assim E Nagoya tem bastante Morador de rua Sabe E ele veio me pedir dinheiro Uma vez Que eu lembro Eu tinha uns 15 anos Eu acho 15, 16 Ele veio me pedir dinheiro Aí eu olhei Pra mão dele assim E eu falei assim Poxa Um cara que toma sol O dia inteiro Não tá nem pra comida Ele pediu dinheiro Pra comprar cigarro Eu não dei na real Tipo nem dei Porque se fosse comida Eu dava né E fumava E tomava saque Muito assim Cara Ele não tem nenhum problema De saúde de pele Por que que eu tenho Olha o naipe Olha o naipe Que eu cheguei Cheguei a pensar Desse jeito cara Que podre Vi as pessoas Que estavam comigo né No passado Decolarem Tá em capa de revista Passarelas Enfim Cara Aquilo me doía demais Porque eu fui Interrompida Não só pelo vitílico Por várias outras coisas Também Mas Tipo Destruíram isso Entendeu Uma coisa que eu odeio Cara É aquelas baladas De neon Sabe Que você vai E fica tipo Se pinta inteira E fica toda de neon Assim Cara Eu não suporto aquilo Quando na balada Tinha aquelas luz negras Que era aquela luz azul Mano Eu não chegava perto Daquilo Porque tipo Eu ficava toda manchada Eu fico toda manchada Toda florescente Vocês não tem noção Eu tinha um pavor daquilo Eu adoro balada Assim né Eu ia muito em balada Cara Eu passava longe As meninas falavam Nossa Por que você vai por ali Sendo que é por Eu falei Não Não quero passar por debaixo Era um pânico Sabe Um trauma meu Assim Era horrível Horrível Só eu sei o quanto Era horrível Aquilo Porque eu percebia Que as pessoas me olhavam Foi o passar do tempo Gente Foi aumentando isso Minha mão foi ficando branca Minha mão agora Ela é tranquila Ó Tá vendo Se eu faço isso aqui Vocês vão saber Que eu tenho duas cores Mas Se eu faço isso aqui Beleza Eu uso blusa Então tipo Ok Sabe Mas naquela época Era tudo bola Assim Era manchadão mesmo Era um monte de bola E quando eu ia pra balada Às vezes eu ia pedir alguma coisa Assim no bar As pessoas olhavam pra minha mão Assim Sério Elas olhavam estranho Eu nunca sofri um tipo De discriminação Por causa disso É discriminação? O que fala? Sabe Não, mas Receio Não sei As pessoas olhavam Assim, né E cara Aquilo me machucava muito A pessoa nem podia estar falando nada Mas o olhar, né Assim Machuca bastante E Eu passei a vida É Até Sei lá, gente Até os 20 e poucos anos Com isso Carregando isso dentro de mim Né Esse negócio O que aconteceu? Aconteceu que Eu era muito frustrada Muito frustrada Diante disso dentro de mim Eu poderia ser uma pessoa Muito alegre Muito feliz Assim, dentro de casa Minha família Sempre foi uma adolescente Uma jovem muito alegre Só que dentro de mim Eu era muito escura Por causa disso Sabe? Eu sempre me perguntei Por que eu? Tinha gente Fala Ah, Michael Jackson Tinha, né Vários famosos tem Luisa Brunet Babá E daí? E daí? Eu falava Não tô nem aí pra isso Era muito difícil, cara Eu tinha uma paúra Das pessoas descobrirem Das pessoas verem Namorado Eu não deixava ver minha barriga Eu não conseguia Ficar de biquíni Eu não consigo Vestir biquíni Até hoje Eu não visto biquíni, gente Mas não porque também É porque eu não tô acostumada Também por biquíni Mas um dos motivos É o vitíligo sim Eu... Hoje eu sou de bem comigo Mas eu não coloco biquíni Porque eu sei que as pessoas Vão olhar E o que que eu fiz? Tatuagens, né Tatuagens pra tampar Pra esconder e tal No fundo foi isso Não foi porque eu gosto da tatuagem Não foi porque eu queria ter a tatuagem Foi pra esconder o vitíligo mesmo, gente Tipo, essa daqui foi porque Começou a aumentar O vitíligo muito aqui É o lugar do braço Que é muito visível Então o que que eu fiz? E eu fiz a tatuagem Porque daí as pessoas Vão ver a tatuagem E não vai ficar reparando Nas minhas manchas Tipo assim É, foi isso mesmo Não foi porque eu gosto da tatuagem Não Acho que namorado foi o pior, cara Tipo, eu tinha muita vergonha Nossa, eu tinha muita vergonha mesmo Né Todas as pessoas, né Usando biquíni com o namorado Na praia, na piscina Barriga de fora Shortinho e tal E eu não Eu ficava olhando aquilo Eu achava tão lindo, né Eu achava tão bonito assim Mas eu não colocava Porque eu tinha vergonha Na minha pele Foi que um dia Eu fui passando o tempo, né Fui conhecendo outras pessoas Foi mudando, né Foi amadurecendo Foi aí, cara Que, sei lá Eu sempre gostei dessa parte De comunicação De conversar com as pessoas De dar conselho Sempre eu ouvia bastante O problema dos outros, né Os meus amigos antigos, sabe A gente passava 3, 4 horas Conversando assim Horas Tipo, passava uma madrugada assim Falando da vida Falando de sonho E eu sempre fui uma boa ouvinte Uma boa conselheira também Aí eu juntei uma coisa Eu falei assim Eu preciso superar isso, sabe Eu preciso superar esse meu Frustração, sei lá Como é que eu posso chamar isso Eu vou fazer vídeo Eu pensei Eu vou falar isso pra todo mundo Pra ninguém mais me perguntar O que que eu tenho Parar com isso E pra todo mundo saber Que é vitíligo Entendeu Porque eu não suportava mais Ter que ficar respondendo isso Que é uma doença Autoimune Que não tem muita explicação Não tem cura É uma doença que vai aumentando Ou pode estacionar Depende da pessoa Eu tava de saco cheio De explicar isso De verdade Eu queria me livrar disso O que que eu fiz Eu decidi gravar Tanto que eu fiz o vídeo De vitíligo Se vocês não sabem Eu vou deixar o link Aqui na descrição Foi um dos primeiros vídeos Que eu fiz Sim, de verdade Porque até então Os de antes Eu era uma pessoa Outra pessoa Depois que eu fiz esse vídeo As pessoas foram me conhecendo mais E falaram Nossa, é vitíligo Eu vi o vídeo E tal, né Nossa, que coisa E foi surgindo pessoas Que falaram Eu conheço Falando que tem vitíligo O meu parente tem Falando que tem E tal, tal Então isso foi Melhorando um pouco mais Foi me dando mais coragem De enfrentar a vida Com o vitíligo E a minha autoestima Foi, né Foi ficando melhorzinha Assim Porque eu tinha uma autoestima Muito baixa Gente Pode não parecer Eu era uma pessoa Muito alegre Eu sou do tipo de pessoa Atriz mesmo Eu sei disfarçar Muito bem De verdade Assim As pessoas olham pra mim E falam Nossa, que menina alegre Nossa, que menina feliz Só que não Só que não Eu tinha uma autoestima Muito caída Né Pegava estilete Eu me cortava Assim Não pra se matar Pra cortar a pele mesmo Né Pra tirar E ai Cada coisa que eu pensava Muito Hoje em dia Eu penso nisso Eu me desculpo Pra Deus Sério mesmo Eu falo Cara Como que eu pude fazer isso Fico triste Né De lembrar Mas é Foi bom Porque eu não ia me tornar Um ser humano que eu sou hoje Né Eu posso aqui Contar pra vocês E o que que eu quero chegar A esse Né Nesse vídeo O que que eu quero chegar Pô Pensa bem Meu sonho foi destruído Né Tá O vitíligo pode não ser um problema Né Um dia eu posso até voltar A modelar Não sei Eu até faço Eu faço trabalho de modelo Na comunidade brasileira Eu faço sim Gente Eu nunca deixei de fazer Mas assim Que nem trabalhar profissionalmente De ganhar dinheiro com isso mesmo Não sei Quem sabe um dia né Que a gente nunca pode perder as esperanças Ah idade e tal Não tem essa de idade gente Não esquece esse negócio de idade Digamos que o vitíligo me tirou o sonho Né O vitíligo me tirou o sonho Ok Mas com ele Eu fiz outro Você tá entendendo Por causa do vitíligo Eu pensei em fazer mais vídeos Eu pensei em virar uma youtuber Tipo assim Na época nem era isso Mas tudo bem Foi isso E eu tô aqui Né Tô aqui por causa do vitíligo Né Por causa de uma coisa Falando É a desgraça Por causa de uma desgraça Eu criei um canal E uma família Vocês estão entendendo Então o que que é o ponto O ponto é esse Você não pode desanimar de uma coisa Tipo Nossa cara Já era Mas com a dor Né Com a ferida Com a desgraça Digamos Você pode criar uma coisa muito maior Cara Eu posso dizer pra vocês Que talvez se eu fosse modelo Eu seria uma outra pessoa Seria uma outra Camila Tira uma outra vida Não seria Vocês não me conhecessem Nunca fosse Estar na vida de vocês Se você tá entendendo Hoje Eu não me arrependo Nada Nada Eu graças a Deus Que eu fiz esse canal Que Né Não deu certo lá atrás E deu certo aqui hoje E eu tô aqui com vocês Então a gente não pode reclamar A gente tem que ver as coisas Eu não enxergava nada disso Né Nada gente Na hora a gente não enxerga nada Fala assim Nossa Eu só me destruí o sonho Só desgraça Só pensa Não Pior Só no pior Hoje um tempo O tempo Por isso que eu falo O tempo ele é rei Charles Brown Não se tava enganado O tempo ele é rei Cara A gente cresce de uma forma A gente amadurece E Tudo fez sentido agora Tem tudo Cara Por isso que foi assim Igual relacionamento Não deu certo com aquele Porque era pra dar com esse Sabe Tudo encaixa agora Então eu não reclamo Mas Eu ainda tenho isso Entendeu Cada ano que passa Gente Meu vitíligo ele aumenta Com a gravidez Meu vitíligo aumentando tanto Que vocês não tem noção As minhas costas Estão parecendo uma zebra Uma vaca malhada Eu vou pro lado do humor mesmo Sabe Mas um pouco me aborrece Me aborrece sim Falo Caraca velho Se for mudar então Que mude tudo Que saia toda a cor E fique de uma cor só Entende Às vezes me dá um surto assim As minhas costas Não tinha E agora tá lá Tipo Mas fazer o que a vida Hoje eu sou muito mais de boa Sou muito mais de bem Com isso tudo Eu sou muito bem resolvida Mas assim No sol No verão Ó Não sei se dá pra ver É que no sol Que é muito Punk o negócio É muita Vocês não tem noção É muita Quem tem sabe Quem Ó Aqui Tipo Tá pegando pra caraca Tipo Pra tatuar De coisa Ficou pra escanteio Porque Tá aumentando assim Muito O lado é aqui Que tá Sabe Pegando aqui As bolinhas Tá vendo Bola aqui Bola aqui Bola aqui E olha aqui Gente Gente O olho Meu Ele é Eu sou um panda invertido Eu já falei pra vocês Aqui Ele é branquinho Tipo O panda Ele é aqui Pretinho O meu é branquinho Aqui Com maquiagem Tipo Ele tampa Tá vendo Isso aqui não é nada Gente Isso aqui Cara Vocês Nossa Vocês não tem noção Do que é que essa barriga Causou em mim O estrago que ela fez Por dentro Sabe Da minha autoestima Assim Do Vixe Eu era bem revoltadinha Quando eu era novinha Eu era bem revoltada Dentro de mim Eu era bastante Minha mãe pode falar assim Ah você não era tanto também Mas é que Ela vai entender na época Teve uma época Que eu saia muito Eu não parava em casa Eu Vixe Teve uma época Até que ela Jogou uma sapateira inteira Em cima de mim Porque eu fiquei três dias fora de casa Só voltei pra pegar minha mochila E trocar de roupa E vazar de novo Nessa ela se estressou comigo Ela jogou a sapateira inteira em mim E jogou tudinho Que tava da minha coisa assim No chão assim Porque eu tava muito remelde Eu não parava em casa Mas era por causa disso Eu era bem revoltada mesmo Eu tinha uma autoestima muito baixa Mas eu não queria levar problema Pra dentro de casa sabe Eu não queria ficar falando Era uma opção muito fechada Nem pros amigos eu falava muito também Mas tinha amigas assim Que sabiam o que que era Né Era uma coisa que eu guardava pra mim É Por causa das minhas manchas Era assim E o que eu quero dizer pra vocês gente Eu quero dizer pra vocês Que não importa o problema Que vocês carregam O meu é esse Pode ser fútil Pode ser bobeira Pra alguns né Tu fala Nossa por causa de vitiligo Camila E sim Por causa de vitiligo O meu problema foi esse Existem pessoas Que tem problemas Muito maiores E foi isso também Que me fez crescer Eu parei de reclamar Porque eu falei assim Cara É mancha Que não dói Que não coça Que não Sabe Que não faz nada Ela simplesmente é O que que é É a desgraceira Da aparência Que a gente tem problema Com isso Na sociedade A gente só liga pra aparência Então é isso daí Estético né Uma coisa estética Foi aí que eu fui pensando O que vale numa pessoa O coração não é estética E tal tal Então eu vou ser uma pessoa boa Eu vou ser uma pessoa melhor Eu vou me Vou estudar sabe Trabalhar em cima disso Ser uma pessoa boa Pra ninguém nem perceber Que eu tenho vitiligo Foi assim que eu fui pensando E também Eu fui percebendo O problema das pessoas E eu vi um caso De uma menina Gente Eu tenho até Nossa Eu tenho até vergonha De lembrar De nossa É uma menina Acho que vocês até já viram O caso dela Gente Ela não tem muito tempo De vida Ela tinha um problema De pele Que era assim Virando ferida Sabe Virava ferida Assim E aquilo ia saindo Ela acordava Grudada na cama De tanta ferida Que ela tinha Do sangue Eu não sei Ela Meu Aquilo doia Ela falava Ela falou na reportagem Aquilo me doeu Tanto no coração Que eu fiquei Eu dei um tapa Na minha cara Sério Eu te juro Eu falei assim Cara Cria vergonha na tua cara Levanta da cama E faz alguma coisa Que preste Camila Sério Foi aí que eu acordei Eu falei assim Mano Não é possível Eu não posso Ser desse jeito De verdade Aquela menina Assim me tocou De uma forma Assim que eu falei Cara Olha isso Cara Sabe Não precisa E sendo que tem Problemas muito maiores Muito maiores Dessa menina Porque é problema de pele Então Eu foquei nesse daí Da pele Cara Olha isso Nossa Mas eu também Não vou ficar Tipo Querendo mudar Sabe Eu não devia ter feito Assim De vez Não Eu fui revoltada Eu fui depressiva Eu fui Tipo Dane-se Fiz muita coisa errada Por isso Agir por impulso De bem com a vida Hoje Assim É um pouquinho Estressada ainda Mas vocês me conhecem Hoje em dia Mesmo Eu sou Essa Essa sou eu Tipo assim Mas o meu passado Existe muitas coisas Gente Pra mim tá aqui Hoje Pra mim tá aqui Podendo falar Com vocês E podendo ajudar Muitas pessoas Eu tive que passar Por muitas coisas Assim Cara Eu tô recebendo Umas mensagens Tão lindas Acho que é um negócio De final de ano De Natal Final de ano Que de agradecimento Pra mim Agradecimento Por eu existir Por fazer parte Da vida de vocês Eu agradeço vocês Vocês sabem disso Por vocês fazerem parte Da minha vida Por vocês me erguerem Tanto E eu não precisar Cair de novo Tô brincando Eu não caio mais Nesse problema não Nesse negócio não Mas eu que agradeço Gente De coração mesmo Não é um simples Eu já falei pra vocês Não é um simples Vocês não tem noção Do que tá acontecendo Eu vou te explicar Cara A galera tá fazendo Um encontro Galera pão com ovo Pipoqueiro Meus queridos Meus parceiros Minha turma Minha turma Tão fazendo encontro Em São Paulo Então vocês que são De São Paulo Gente Deixa aí no comentário Se vocês quiserem Participar dos encontros Vai Vão por encontro De verdade Só gente boa É só pessoa finíssima Entendeu Você não tem noção Ah eu não sei nem dizer Eu não sei nem como É que explicar Esse negócio Assim Tá criando uma família Entendeu Eles estão se encontrando Lá na liberdade E almoçam junto Trocam ideia Trocam experiências Histórias Enfim Cara É muito legal isso Você não tem noção Eu nunca conheci ninguém Pelo menos do Japão Que tem uma Tipo assim A turma tá se unindo Não sei o que Não sei o que Mano Na boa Vocês são foda O pão com ovo É muito sugoi Cara Eu tô de cara Unir o casal Não Esse é o ponto Nossa Casal Gente Sabe É amor Ah meu Deus Cara Esse pá vai ter casamento Eu só tô falando Não sei Mas se tiver casamento Eu quero ser madrinha Sabe Eu já tô me convidando Aquelas bem Mas nossa Eu quero estar presente No dia de semana Porque foi por causa do canal Foi por causa né Que eles Tipo assim Galera que curte a Camila Uou Vamos se encontrar Em teu lugar Se conheceram E começaram a namorar Olha que lindo É muito legal Eu saber disso Eu sou Nossa Depois que eu tive filho Então gente Eu renasci Eu falei pra vocês Que eu renasci Eu fico muito emotiva Assim Fico muito feliz Eu fico muito muito feliz Mesmo cara Foi bom Foi bom eu não ter virado modelo Foi bom eu não ter feito nada daquilo Porque hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui conquistando pessoas E unindo pessoas Né Casal cara Né E cara Imagina um filho Imagina vai nascer um filho Humano Nossa Tinha que ser Né Tinha que ser destino Maktubi Tava escrito mesmo isso Eu nunca me senti tão aliviada Num vídeo Eu falei Assim É gente Quem me vê Nem imaginava Mas eu tive muito problema Com a autoestima E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Mesmo desse vídeo Né Compartilhe com seus amigos Compartilhe com as pessoas Que vocês acham que precisa A gente pode acolher Né Alguém assim Que tá passando por isso Não precisa ser o vitíligo Pode ser qualquer coisa Né Pra pessoa ver que ela pode Ela consegue dar a volta por cima E foi isso Bom Vamos começar o ano assim Né Já Pra um vídeo Estronda desse Se você quiser contar a sua história Nem que for no nome Você não quer se revelar Né Nos comentários Cria uma conta Né E conta a sua história É bom a gente falar Nem que for ali digitando A gente tem que soltar pra fora Que nem eu tô fazendo agora Eu tenho um canal Eu solto pra fora aqui Né Se você não tem um canal Se você gosta de escrever Se você prefere escrever Não quer se revelar Escreve Fala Uma carta Né Eu aprendi isso num filme Escreve uma carta Dobra E joga Você precisa soltar Né É bom Faz bem pra alma isso Então se você tem sua história Pode deixar nos comentários Não deixe de comentar Cara, eu tô dando um coraçãozinho Em vários comentários Eu tô lendo tudo, né Que eu fico Às vezes eu tenho uma horinha vaga assim Eu já tô lendo comentário E tô dando like, like Em todo mundo Não esquece do like Pra ajudar o nosso canal A gente tá chegando a 400k Meu Deus E até o meu aniversário Em dia 10 de maio Eu quero chegar a 400k, gente A gente consegue, será? Deixa o seu like Deixa o seu comentário E compartilha com seus amigos Um beijo Até o próximo vídeo E fiquem com Deus Vai